E aí pessoal, beleza? Tô aqui no litoral então, depois de ter averiguado esse detalhe, aqui é o barulhinho que faz no pistãozinho, depois de ter averiguado esse detalhe, né, antes de ter saído pro litoral, até vou abrir aqui, agora, eu perguntei pra pessoal mecânico aí dos grupos do Azira, gente show de bola, perguntei até pra um brother também que parece que o primo dele era um dos representantes da Motul lá no Rio de Janeiro e literalmente esse detalhezinho aqui, ó, que tá, tem uma graxinha, ó, isso aqui até já meio que limpei, né, porque eu passei o dedo aquele dia, ó, tem uma graxinha ali, ó, isso aqui é do aditivo da Motul, que ele é bem oleoso pra trabalhar, pra bomba trabalhar tranquilo, pro sistema trabalhar tranquilo dentro do, pra trabalhar, né, o líquido no sistema, aqui também ficou uma gosminha, ó, de leve, ó, e também tem uma coisa, né, foi trocado do Pentosim, que é original, Pentosim Extra, pra esse Motul e no gel Expert Ultra, e pode ser que sempre fica aí um porcento ainda de, ou meio porcento ainda do aditivo antigo da Pentosim, e pode ter dado uma pequena, pequena reaçãozinha aqui, e pode, claro, daí fica a gordurinha, né, a diferença e tal, mas mais por ser o próprio Motul aqui, ó, que ele é um pouquinho gordurosinho, tá, aí eu peguei e abri aqui o, 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 o reservatório de expansão, porque aqui, ali é a parte que entra o radiador, aqui o reservatório de expansão, cara, tá tudo tranquilo aqui, ó, deixa eu ligar o flash, não sei se vai dar pra ver, tudo tranquilo, ó lá, ó, ali é só a parte queimadinha, né, do, do, do plástico, mas, cara, não tem nada, 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 quer ver, ó, vamos passar ali naquela parede que tava mais ou menos queimadinha, ó, não tem nada, 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 não tem nada, aqui também não tem nada, ó, 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 nada, 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 então, é, tem essa diferença talvez de meio porcento ter ficado aí num pentosinho ali dentro, talvez o pessoal do radiador, quando trocou as duas mangueiras, é, porque eu não troquei as mangueiras, não tenho, não tenho essa prática de trocar as mangueiras, só troquei a válvula termostática, né, vocês acompanharam lá em 2018, tem os vídeos lá, e tá vendo que aqui também ficou aqui assim na bordinha, na bordinha de baixo aqui, ó, vamos ver, é uma gordurinha, mas tá tranquilo, olha só como eu peguei aqui no litoral um pouquinho de areia que vem voando, né, porque o vento do litoral tem areia, olha só como já sujou o carro aqui, eu já andei mais de mil, mil quinhentos quilômetros, só com silicone e tudo, e não tá sujo, só que assim tá um pouco sujo, aqui na, talvez que aqui tem mais um círculo de ar aqui que entra, e suja mais os cantos, né, mas é isso aí, vamos fechar aqui, tem que colocar assim, ó, pessoal, deixa eu ver assim, tá vendo acidente aqui, ó, tu encaixa ele aqui, e aqui, ó, coloca ali, tem que dar uma empurradinha pra baixo e leve, não empurra com força, tu vai quebrar o pedestal de plástico, tudo aqui, ó, faz assim, e gira, ó, e aí fecha, essa tampa que eu importei, aí da Coreia do Sul, direitinha, 1.1 bar aqui, e assim como essa, essa tampa aqui também, essa aqui eu comprei na Concessionária no Brasil mesmo, eu importei ela, mas é isso aí, porque ela já não tava mais vedando direitinho, tava dando uma escorridinha aqui no pedestal, mas é isso aí, pessoal, valeu, curte, compartilha, comenta, inscreve no canal, não deixa de compartilhar nas redes sociais, valeu, aquele abraço, vamos pegar a estrada de volta aí, aqui o litoral, na frente ali já é o mar ali, é isso aí, valeu.